O que é que me influenciou para ir para o futebol? Bom, Ivaninho Coelho, há muitos anos no desporto, já fui atleta. O que é que me influenciou a ir para o futebol? Na verdade, quem me influencia para ir para o futebol? Bom, se calhar foram os amigos, foram os amigos da altura em 1996. Eu me mudei para a onda. E como sabe, naqueles bairros, as comunidades são, jogo futebol. E um amigo meu decidiu levar o Bito na cerveja. E lá começou a minha vida como jogador. E eu quero agradecer aqui ao Henrique, o homem que me envolveu lá. Hoje, tudo o que eu sou é o meu caráter, a minha personalidade. Tudo o que eu sou é o meu futebol. Essa é a minha forma de tratar as pessoas. Eu aprendi no desporto, particularmente no futebol. Alguém da família já praticou futebol? Já, a minha família é quase toda desportista. Aliás, não há salão sem desporto. Então, às vezes, em formas amadoras, muitas vezes em forma profissional. Mas a minha família é toda a família do desporto. É um jovem candidato e até, digamos, sucesso. Acha que o empreendedorismo pode ajudar no desenvolvimento do país e tirar muitos jovens da cobreza? Não só acho, como tenho certeza, não há desenvolvimento de um país sem desenvolvimento econômico. Quando falamos de desenvolvimento econômico, estamos a falar de empreendedorismo. Para o empreendedorismo, para falar de empreendedorismo, estamos a falar no sentido mais restrito. Estamos a falar daquele jovem que some, estamos a falar daquela simples senhora que vende um gelado, mas só com essas pequenas práticas é possível ela se autossustentar e dizer também que o empreendedorismo promove o autoemprêmio. É uma luta muito grande e quero aqui, mais uma vez, felicitar o nosso governo por implementar isso no ensino geral ou no Ministério da Educação. Pois, por mais informação que a gente tenha, por mais informação acadêmica que a gente tenha, se a gente não saber dominar o dinheiro, se a gente não saber quais são as políticas que a gente deve usar para ganhar dinheiro, nunca conseguiremos ter isso no que diz respeito ao useamento do próprio dinheiro. Então, o empreendedorismo é uma condição fundamental, se não a mais importante, para o desenvolvimento de uma sociedade. A gente falou em fundação, é professora, é presidente do Combo Nacional que eu levo, é empresário. Onde é que fica a família? A família. A família. A família é o meu bem mais precioso. Antes de tudo, está a família. Eu acho que a família é o nosso suporte. É importante que a gente valorize a família. Eu, particularmente, não deixo que questões profissionais afetem a minha relação com a família. Então, em primeiro lugar, família. Em segundo lugar, família. Em terceiro lugar, família. Só depois, tem que ver essas outras atividades. Então, temos que saber dozear o máximo possível, para que nem essas atividades, nem a família saiam a perder. Mas não tem sido fácil, confesso. A família, tem muitos amigos? Tenho. Professor, eu tenho muitos amigos. Tem toda parte do mundo. Eu não tenho nenhum problema com a minha família. Porque, para mim, todos são meus melhores amigos. Eu conheço o pior hoje e não tenho problema levar para a minha casa. Não tenho problema. Nossa excelência, a questão que eu queria colocar. Prefere as amizades para as antigas ou as atuais? É relativo. É relativo. Só das pessoas que preservam muito as amizades antigas. As amizades que eu acho que me vieram, a energia que me vieram, as amizades que sempre sofreram, sempre lutaram comigo. Mas, como a amizade atual, que é dignidade de receber, ou como é o amparo, que é dignidade de receber a minha confiança, é algo que não deixe de tomar. E vai bem. É munícipe? Tem violência? De género? Estão satisfeitos com Daniela? Conjuveno? É muito bem. É munícipe do Pedro. Nós também somos munícipes do Cubano, somos munícipes da Angola. Apesar de ter nascido em Mulhera e estar cá, se calhar, há 37 anos. Estou satisfeito. As pessoas que estavam na direção do governo, estavam a fazer o seu máximo para que as coisas melhoram. E acredito que as coisas vão melhorando a cada dia. E temos que ter noção que não podemos contar sobre o governo. Nós somos a sociedade civil. Nós jovens, sobretudo, temos que fazer a nossa parte, temos que ter o nosso apoio. Temos que tentar criticar de forma correta quando achamos que algo está errado, para o líder não precisar dizer motivado. Precisamos elogiar o próprio governo quando fazer algo de bom. Então, em suma, nós também temos uma cota a parte daquilo que são o desenvolvimento do nosso município, vamos falar dos antigos do Oeste. Em suma, pronto, eu fico muito feliz com o governo. Nós já vemos melhorias, outras geradas em movimento, a luz, a água, a saneamento básico. Hoje, a sociedade civil vem e congregou-se para ajudar a própria administração naquilo que é a luta do saneamento básico. E acredito que, se nós todos estaremos juntos e unidos, conseguiremos levar a bom porto aqueles que são representantes da nossa administração. O mundo hoje está selecionado por esta pandemia à Covid-19. Qual a apreciação que faz do combate à Covid-19 cai agora? Quero felicitar mais uma vez, nunca esquece que era bom pensar que eu sou brasileiro, mas é a pura realidade, mais uma vez do governo. Eu acho que nunca senti o governo tão engajado numa causa como esta da Covid-19. Da Covid-19. Pronto, pecamos às vezes porque esquecemos outros males. A gente diz que a Covid-19 matou 9 pessoas, o aludismo, a malária mata 20 a 30 pessoas por dia, no mínimo, numa província. Então, acredito que não podemos olhar só para a cidade da Covid-19, mas devemos olhar também para aquilo que são as outras afirmidades que afligem as nossas comunidades. Hoje, a Covid-19 tornou o país mais unido, tornou o país mais unido e mais solidário também. Quero deixar aqui o meu apelo à sociedade civil, que muitas vezes tem estragado o trabalho do próprio governo, ou a violação das setas sanitárias. Ainda não temos noção daquilo que é a própria doença, mas é uma doença que está a dizimar muitas vidas. É uma doença, ou um vírus invisível, e que se a gente não tomar a máxima devida a precoção possível, acredito que teremos muito de sabor. Mas, nesse momento, há muita gente que diz que as condições são criadas na capital do país. e as restantes de 17 províncias, ainda as condições não foram muito bem criadas. As pessoas fazem esta interpretação devido aos casos do Covid-19, que foram transmitidas por um ano. Sim. Qual é a percepção que faz sobre as comunidades? Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso, porque, como jovem... Será que as outras comunistas estão em condições de aumentar e que foram um ano antes de aumentar? A nosso nível, eu acredito que, como jovem, como parceiro do próprio governo, nós acompanhamos a concepção de vários imóveis para isso, a compra de vários materiais de biossegurança em todas as províncias. Eu mesmo, nós, na cidade de Benguela, dispusemos o nosso estado para albergar os sentidos no âmbito da Covid-19. E não acho que esteja a haver uma discriminação relativamente das províncias. Porto, Luanda é a capital, é a cidade com maior número de população e, coincidentemente, a cidade, eu observo na pandemia, então, bem natural que Luanda esteja a ser mais encarada com relação a isso. Quando quase a noite, praticamente, faz o contrário com Luanda. E se Luanda, que eu observo, tem as condições melhores do que quase a noite, porto, porto. E isso é a consequência, se calhar, da violação da cerca sanitária, tá bom? Muitas vezes a gente culpa ao governo, mas a culpa não é só do governo. O governo, muitas vezes, faz tudo isso. Isso tem a ver, é uma questão de mentalidade. É uma questão de mentalidade. É uma questão de mentalidade. Eu acredito que é uma questão de mentalidade. É uma questão de mentalidade, porque o governo tira o chapéu, que diz respeito à pandemia da Covid-19, está fazendo até o impossível para que este mundo tenha o dificulte com o mínimo possível à população do governo. Ok. E valeu. Assessivamente, por as semanas que tivemos um caso que apalou o mundo, a morte de George Floyd, o afro-americano, foi asfixiado por um polícia norte-americano. E, em consequência, houve uma onda de manifestações pelo mundo todo. A questão do racismo, atualmente, me preocupa. Sim. Claro, é preocupante quando, muitas vezes, nós somos julgados pela tonalidade da nossa pele. Portanto, são pessoas que criticam a vida disso e não concordam. Foram momentos difíceis que o mundo viveu relativamente àquele vínculo que estava a circular. Mas, também, não concordo com algumas atitudes nossas. Digo, nós, negros, entre aspas, né? Não sei se isso mesmo foi conclusão. Aliás, até, por exemplo, tentávamos também a luta contra o país ou fazerem manifestações, destruirem instituições, quebarem carros. E, acredito que, depois, vai sobrar. Para nós, destruirmos instituições, estamos eliminados aí à vista. E, acredito que, acho que a solução não é muito isso. Acho que a solução é mesmo palestras, mudanças de vitalidade, para ver se estimar que aflige o nosso mundo há mais de milhares e milhares de anos, seja sanado. Mas, pronto, é importante a gente ver instituições na luta contra isso, a lutar contra esta... Racial. Contra esta prática racial. E, acredito que, por um só tempo, virá até onde vamos chegar com estas perguntas. Ok. Agora, para finalizar, temos aqui um quadro de duas palavras para dizer sim ou não e dizer o quê? Por exemplo, a palavra amizade. Sim ou não? Sim. Claro, sim. Ok. Amizade é a melhor coisa que a gente pode ter. Muitas vezes, as amizades são muito mais das famílias. Eu, particularmente, sou das pessoas que, por exemplo, vou contar a amizade verdadeira. Não. Outra palavra, traição. Não. Não. Sim. Ok. Então, o que é traição? Traição é sinônimo de querer mais para o outro, é sinônimo de infalcidade. Corrupção. Não. Claro. Sim. A corrupção é um marco que aflige qualquer sociedade. É motivo de destruição de muitas gerações. Estamos a falar, por exemplo, a nossa geração, o nosso país agora, que há vários anos têm vivido, ou vou falar da África, não sei o que é mais antigo. Há vários anos têm vivido essa prática da corrupção e vejamos onde estão as instituições africanas, onde estão o desenvolvimento da juventude morada até hoje. Acha que o nosso presidente, João Manuel Gonçalves Lourenço, está nessa luta sozinha? A sociedade agora tem estado a ajudar de facto o presidente da república na luta contra esta pandemia social que é a corrupção? Sim, acredito que sim, hoje a sociedade está formatada em comunicar, em denunciar casos de corrupção e a gente hoje já vê, em termos de comunicação, já vê as coisas mais independentes, já conseguimos, as entidades de investigação já conseguem ir mais a fundo da uma denúncia pública, e acredito que a sociedade está formatada na presidência de João Manuel Gonçalves, naquilo que é a luta contra a corrupção. Outra palavra, a mulher. Sim ou não? Sim. Ok. 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 Uma outra palavra, muito bem conhecida, futebol. Sim, tudo que eu sou hoje é válido. Sim. A outra palavra, família. Sim. O nosso bem mais preciso. Sim. Ok. E para terminar, Andalto. O país mais lindo. Ok. E valeu com ele, muito obrigado por esta entrevista e estamos juntos. Obrigado. Ok. Assim que acompanhou o programa Conversas da Recorte Digital, um forte abraço para si, siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e aqui no nosso canal do Youtube. Um forte abraço para si.